Ai Camilinha, tamo vendo se eu tomo É ele Zé Vai que vai escapar, vai que vai escapar Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ô cuidado que a minha rabiola tem chileno hein mano Aí Camilinha subindo aí ó Tchola na resenha, vamos ver Essa marcha, tchola Vamos ver Tá aqui, tchola na resenha, tchola na resenha Não, ó, eu puxi um pouco Aí eu fui pegar a caixinha pra descarregadinha Deu uma bota no meu dedinho aqui ó Deu uma vez ela assim ó Deu uma vez que eu tava lá sendo com chora Aqui na resenha, tá falando pra ele agora Aí eu peguei e tal, coloquei no lado Deu a mesma coisa que o cara de descarregada bateu no dedinho pra derrubar Olha o Tone de rabiola, o bagulho Aí ó, subiu Pô, não tá agora, não ficou não? Ficou legal né Aí ó Pô, a tchola, a tchola, a tchola, a tchola, a tchola, a tchola, o bagulho subindo Qual que é a fita? Pô, pô, pô Dora Aí Camilinha, tamo vendo o seu tomou Bora Zé, deixa eu arrumar meu rão Olha o Pipa, olha o Pipa Pô, tem que tá do outro lado Do outro lado Do outro lado É... Tá vindo? Cadê ele? Ali ó Ó Agora tá parando, ela foi junto Ô merda, vai, vai, vai Então Cadê ele? Ali ó Bota na passada da minha, mano, olha o que é Vou lá pra dentro Tchola 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 Cadê, Zé? Nessa aqui, nessa aqui? É ele, Zé! Desce! Vai, Zé! Vai que vai escapar, vai que vai escapar! Escapa, pelo amor de Deus, Pipa! Escapa! Aí, Camilinha! Oxi! Escapou, Zé! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Peguei! Pede lá, Zé! Olha o outro aí, ó! Tá, tô parado! Ai, Camilinha, tá feio, mano! Pô, Zé! Tenta jogar daqui, ó! Ah, Camilinha, tá feio, mano! Pô, Zé! Tenta jogar daqui, ó! Pegamos, cara! E da Camilinha, tá lá em cima! Tá laranja? É! Ô, Zé! Alguém puxou aí, ó! Não, o cara parou! Escapou, seu louco! Escapou! A Rabela tá ali, ô, Zé! Pede ali na casa, ó! Aí, Camilinha! Bichão de doido aí, ó! É! Bichão, é melhor levantar agora alguém ali, ó! E puxar o Pipa de assim, hein! Quem que é o mais leve? Ele aqui, mano! Não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ó lá, ó! Pera aí! Vai aqui, ó! Amarra aí! Amarra aqui, Dri! Tá vendo? Dá aqui, o seu Zé! Segura aí, Dri! Vai, Rê, Rê. Joga aí, Rê! Pró! Joga aí! Joga aí! Pega, Pega aqui, Pega aqui! Joga aí! Pega, já joga! Tó, tô, tô! Descarrega ela aqui! Vai, pode ir, pode ir! Cai! Do lado! É o réu do Zé Ó o pé, cê tá com o pé, cê tá com o pé, cê tá com o pé Não dá mais, não dá mais Joga em cima do fio Eu puxei pra jogar aí, ó Calma, calma aí Deixa solto essa, Zé Deixa solto essa Deixa ele só virar lá, deixa ele só virar o bico lá, cê tinha, mano Deixa a gente fazer isso aí, mano, relaxa, com calma, mano Aquele céu, ó, tá travando ele, tá vendo, ó, filhão? Deixa eu dar um toque no meio Aí, 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 vai Tá vendo, tá aqui, cê puxa, vai Tá vendo, tá aqui, cê puxa Não, descarrega, descarrega você Ah, é o mesmo, tá aí Puxa, bicho Ah, rasgou o pipo Tá saindo, tá saindo, tá saindo Rasgou o pipo, mano Ah, mas tá saindo, vai Agora ele sai aí, ó Tem que tirar esse réu que tá no fio, tem que tirar Aê, peraí, Dri Dri, vai pra baixo do pipo, aê Aê, Camilhão Show, mãe Aí, vamos devolver pra ela, sem maldade É a Camilhinha aqui, mostra o que tem de bom lá Aê, rapaziada Minhal não pegou nenhum, o Fernando deu logo dois Mostra os dois aí Aí, já era, cê é o feliz Cê é mais feliz que nós que pegou menos É, nós, tamo junto Aê, rapaziada Demetrius deu pra nós aí de presente Puxão Valeu, mano É nóis De verdade, cê é louco, mano Felizão, cê é louco Hoje foi sensacional Não pegamos muito Mas pegamos o que nós queríamos Que era o da Camilhinha E ainda ganhamos um top, mano Cê é louco, bichão Brigadão mesmo, mano Aê, rapaziada Eu e o Zé no resgate da pipona Show de bola Brigadão mesmo, mano Show de bola Segura assim, bichão Um pouquinho mais longe Pra poder ficar bem na filmagem Que o bagulho é enorme Aê, rapaziada Ele bando da Camilhinha lá Aê Olha o tamanho, rapaziada Cê é louco, mano E aê, bichão Sensacional, mano Cabozé, ó Show de bola Aproveitar e agradecer Todo mundo que colou E fez as doação também Aí pro pessoal Camilhinha tá arrecadando A doação aí Foi nada em vão, não Rapaziada, aí, ó Cê é, ó Doido da Camilhinha, ó Tive doação aí Da hora, mano Representando todo mundo Oi? Eu sou mais longe Que eu corro mais Ah, tá Cê tá aqui Porque cê já passou Batido do Pipa Cê é sempre Eu tô vindo aqui Já pra pegar É nóis Rapaziada O presentão que eu ganhei aí, mano Gabi Calça, bichão É nóis Nóis, mano Satisfação Muito prazer Valeu mesmo Eu vi ele saindo do carro ali Eu falei Cê vai empinar esse Que não vai atrás Ele não Isso é seu Aê, rapaziada O presentão aí, mano Show de bola Com a menina Que fez a assinatura Boa Bichão É nóis, mano Obrigadão É nóis É nóis É um só Então vai ver Inverno, gente Cadê o que? Aê É nóis Aí Still non É nóis Bichão É nóis E é nóis Tá bom Com lugares específicos pra gente brincar Mas o que acontece por aí é inaceitável Viveiros na televisão, presos e algemados